Música Para preparar o sushi você vai precisar de Tucumã, filé de pirarucu sem espinha, kiwi, banana de sua preferência, queijo prato, chocolate de sua preferência e morango. Para a montagem você vai precisar de Folhas de nori e meio quilo de arroz tipo japonês. De volta com sabores. E aí, você já anotou os ingredientes? Se não anotou, não tem problema. Vá lá no nosso facebook.com.br sabores da Amazônia que está lá a receita de hoje, o videozinho que a gente já preparou aqui. Mas agora o Fábio vai dizer pra gente como é que corta essa alga. Fábio, qual é o segredo de cortar a alga? O segredo não é nenhum, é só dobrar a alga, que é uma alga bastante crocante. Então a alga basicamente parte por si só, dobrando a alga. Entendi. E já era, né? Dobrou e ela parte. É. E é prestando atenção nisso também, que você só usa metade dela, né? Exato. E qual é o sentido? Porque ela é um pouco maior de um lado, né? É, o sentido dela é a parte mais áspera. Mais áspera. A parte mais juíza fica sempre pra fora. Tá, então o importante é ela estar com a parte áspera pra dentro, né? Exatamente. O arroz cova sempre na parte áspera do nori. Porque senão ele não cola. Falando nesse arroz, deixa eu te perguntar, ele é um arroz especial? É. Especial é um arroz japonês. E é fácil de encontrar esse arroz? É. Muito fácil, porque Manaus já há dois anos pra cá, abriu muitas temacarias e restaurantes japoneses. Então a procura desses alimentos subiu muito. E fascinou muito em Manaus. E fazer ele com arroz normal, tá fora de conditação. Tá. Só especializado japonês. Japonês é o chão pra gente fazer esse sushi. Então vamos lá, gente, ver como é que ele faz, né? Pode começar, tá? Pode. Por favor. Quanto de arroz tu bota, Fábio? Isso aí. Mais ou menos. O essencial pra cobrir a folha do nori. Tá. Toda. Toda a folha do nori, coberta de arroz. Nunca, nunca apertar demasiado o arroz. Só espalhar. Porque o arroz, sendo muito apertado, quando tu vai comer e meter shoyu, o shoyu não vai passar entre o arroz. Então pra ficar o melhor, não pode ser muito apertado quando meter o shoyu, passar pelo arroz todo. Entendi. Então ele cobre todo o nori, né? Exato. Agora eu vou utilizar o peixe, que é o pirarucu. Vou cortar uma fatia. Ah, você usa bem só uma fatiazinha, né? É, porque não pode ser muito grande, porque quando forem arrobar ela não vai caber no... A espessura é de dois dedos, né? É, basicamente. Entendi. Agora eu vou utilizar aqui a tucumã. O pirarucu que você tá usando ele é cru, né? Ele não passa por nenhum tipo de coxão. Não passa por nada. Passa só em tirar as espinhas e a pele. Entendi. Nenhuma marinada, nada? Nada. Nenhum. Agora eu vou dobrar aqui, para enrolar. Aí você faz tipo um quadrado, né? É. Quadrado, cilindro. E pronto, está um hora feito. Olha só, gente, como é que foi simples, né? Tá, mas aqui ele já está pronto? Só falta cortar. Então vamos cortar primeiro, que aí eu já, quando eu for fazer, eu já faço uma vez só. Molhar a faca sempre, que é para não grudar no arroz. Como é partido em oito, pode ser meio, meio e meio. Entendi. Ah, então a cada cortada ele dá uma molhadinha. É. E pronto o salgado, agora é a hora do doce. Ele disse que, na verdade, não está pronto, né? Ainda precisa de uma finalização. Mas agora a gente vai ver como é que ele vai fazer esse doce. Conta para a gente, Fábio. O que ele vai fazer? Esse doce vai, vou utilizar de novo o nori, com arroz. Depois eu vou dar a virada, vou meter queijo prato e banana e vou enrovar. Então vamos lá fazer. Depois dos cortes, vou meter a noteava por cima com morango, kiwi e do kumar. Então vamos lá, gente, que eu já estou querendo provar. Do mesmo jeito, esse vai ser com arroz para fora, né? Exatamente. Você achou interessante fazer com o queijo prato por quê? Este queijo combina bastante mais com a fruta que eu vou utilizar. Agora a banana, vou só dar uma pequena cortada aqui na banana, depois a pouco. Dar uma amassada para esticar pelo sushi e tudo. Ah, você dá uma modeladinha nela, né? Exatamente. O bom da banana é que ela é maleável para isso. Agora eu vou enrovar. Quais são os próximos passos? O próximo passo vai ser cortar e meter a noteava por cima e as frutas com a tucumã. Que delícia, gente. Chocolate e tucumã por cima, hein? Bora lá. Ok, agora eu meto num pretinho. Tá ótimo. E agora cortando as frutas, né? E agora cortando as frutas. O morango, o kiwi. Esse chocolate vai por cima, né, essa calda. Agora vamos ter o morango e o kiwi. E damos uma finalizada com o tucumã. E ele serve como uma sobremesa mesmo, né? Exatamente. Eu vou comer, mas não é agora. É só no próximo bloco que a gente vai degustar essas duas maravilhas do tucumã. Então não sai daí que a gente já volta.